Mariá tá peneirando, mamãe massa de mandioca Mariá tá peneirando, mamãe massa de mandioca Quem se casa com Maria, só vai comer tapioca Ta-ta-tapioga, 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 ta-ta-tapioga Segura a maçã escurente Mariá tá peneirando, Mariá tá peneirando Uma em massa de mandioca Mariá tá peneirando, Mariá tá peneirando Uma em massa de mandioca